Boa tarde a todos. Estamos começando mais um encontro virtual do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRISI. Dessa vez, tratando de um tema de grande atualidade, a transição energética e o impacto sobre a indústria. A gente está discutindo muito isso. Como o Brasil vai fazer essa transição energética no contexto das discussões sobre meio ambiente, sobre mudança de clima. E nós, hoje, temos essa oportunidade de discutir o assunto com pessoas que estão diretamente envolvidas nessa discussão. Temos o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria do Vidro, Lucian Belmonte, o presidente executivo da ABQIM, André Passos Cordeiro, e o professor titular da USP, coordenador do curso de graduação em gestão ambiental ambiental da Escola de Arte, Ciência e Humanidade, Sérgio Paca. Nós vamos dar início, então, a essa reunião. O professor Sérgio vai fazer a abertura e, em seguida, o presidente da ABVidro e o presidente da ABQIM farão as suas apresentações. Então, vamos começar. Sérgio, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao embaixador Rubens Barbosa pelas apresentações iniciais e também cumprimentar os colegas aqui presentes, André Passos e Lucian Belmonte. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, vou fazer uma breve apresentação sobre transição energética e o impacto da indústria. Eu acho que vocês estão vendo a minha apresentação aí na tela. Eu vou falar sobre alguns temas aí rapidamente. Inicialmente, falar sobre indústria, energia e transição. Depois, eu vou falar sobre um trabalho que nós fizemos sobre a indústria siderúrgica no Brasil, onde eu vou falar um pouco da eletrificação, que é uma das ações que busca a transição energética. A eletrificação, que seria uma forma de substituir o uso dos combustíveis fósseis da combustão para produzir calor na indústria. Falar sobre algumas formas de energia renovável, especialmente a biomassa, que é uma vocação aqui no Brasil, que a gente tem uma experiência muito interessante com etanol e também vou explorar um uso na siderúrgica. Falar um pouco, uma visão um pouco crítica sobre hidrogênio verde, que está sendo visto como um vetor energético, não é uma fonte de energia, mas muito importante também na transição energética. E apontar um uso do hidrogênio verde, que eu acho importante aqui no Brasil. E uma outra visão aqui, que é o que eu estou chamando de relocação verde. Inicialmente, uma provocação, uma pergunta retórica. A gente está tratando de transição energética, mas a gente podia também estar falando de transição industrial. Aqui eu mostro um gráfico com informações sobre investimento da Agência Internacional de Energia, recente, desse ano de 2024, nas diferentes indústrias do mundo e principalmente nos países desenvolvidos. A indústria farmacêutica, indústria química, indústria siderúrgica, indústria do vidro e indústria aeroespacial. E a última delas, a que tem a maior parte de investimentos, principalmente o crescimento muito significativo em 2023, a indústria das tecnologias, de fabricação das tecnologias limpas. E eu estou falando aqui da fabricação de módulos fotovoltaicos fotovoltaicos e de baterias, que são as principais tecnologias da transição energética atualmente. A indústria fotovoltaica e a instalação de sistemas fotovoltaicos é a que mais cresce atualmente, mais do que a eólica e outras tecnologias. E a gente tem aqui que essa indústria é dominada pela China. Então, os maiores produtores dessas colunas do meio aqui, do solar PV, que são os módulos fotovoltaicos, estão na China. Então, a questão é por que não pensar também em transicionar a nossa indústria para fabricar esse tipo de equipamentos, que são os mais importantes na transição energética atual. E isso é muito relevante, eu acho, porque aqui eu mostro duas pizzas, mostrando as fontes de energia na China e no Brasil. E o que salta aos olhos nessas duas imagens é que na China a gente tem uma participação muito grande do carvão mineral, enquanto no Brasil nós temos uma participação grande da biomassa. Então, a gente teria vantagens em produzir tecnologias limpas, como módulos fotovoltaicos aqui no Brasil, porque nós temos uma energia muito mais limpa do que a China. E grande parte das emissões da produção dessas tecnologias vem exatamente do consumo de energia. Então, quando a gente fabrica um módulo fotovoltaico na China, a pegada de carbono, a intensidade de carbono, o carbono embutido nesses produtos que a gente está importando para instalar os sistemas limpos aqui no Brasil, é muito grande. Então, seria muito interessante se a gente pudesse transicionar a nossa indústria e que a nossa indústria tivesse também capacidade de produzir esses módulos fotovoltaicos desde o início, não somente a parte de purificação do silício, mas toda a cadeia fosse dominada e a produção fosse realizada aqui no Brasil. Bom, mas essa vocação da biomassa no Brasil, eu gostaria de explorar ela num outro setor que a gente avaliou, que é o setor siderúrgico. E como é visto a transição energética no setor siderúrgico do ponto de vista global, basicamente existem três categorias de alternativas para descarbonizar o setor siderúrgico do ponto de vista global. Utilizando a captura do carbono, porque para você fabricar o ferro gusa, você precisa muito coque de carvão mineral, então é uma atividade altamente poluente, libera muito CO2. Então, com a captura do CO2, você consegue reduzir, eliminar essas emissões que iriam para a atmosfera, sequestrando esse CO2 e injetando ele em informações geológicas. Isso seria uma alternativa, mas que é uma alternativa cara aqui para nós no Brasil. Depois você poderia substituir, usar o hidrogênio como agente redutor, substituir o coque de carvão mineral pelo hidrogênio. Então, aí aparece o hidrogênio também como uma alternativa. E a terceira que está aqui é utilizar um processo parecido com a eletrólise, balizado em eletrólise, para você fundir diretamente o minério e produzir o metal. Essas daqui são as alternativas Near Zero Emission Iron Production, que são consideradas nos cenários internacionais. Então, no Brasil, a gente tem uma produção pequena de minério de ferro, não obstante a indústria siderúrgica, que é uma indústria importante aqui para nós. E esse cenário global, então essa figurinha da esquerda está mostrando o setor siderúrgico global, e a gente vê que, na tabela aqui logo abaixo, que em 2050, 95% da produção de ferro, ela deverá ser a partir dessas tecnologias Near Zero Emissions, emissões zero emissões. Outra coisa também que é importante aqui na segunda linha da tabela, é a reciclagem da sucata. Isso também usa bastante eletricidade, e a gente vê que em 2050 essa reciclagem chega a 48%, isso no nível global. Nós fizemos uma análise aqui no Brasil, e nós fizemos uma análise buscando alternativas para o Brasil descarbonizar a indústria siderúrgica. E essa análise foi inspirada no conceito da economia circular. Então, eu tenho aqui essa figura aqui da Fundação Ellen MacArthur, que explica esse conceito de economia circular. É como se fossem dois ciclos, um verde do lado esquerdo e outro azul do lado direito. São duas asas de borboleta, o pessoal chama também. Então, aqui em azul, a gente tem a reciclagem, que seria exatamente utilizar a sucata de ferro para reciclar, e você, com isso, evitaria o uso do coque de carvão mineral, utilizaria a eletricidade para fundir novamente o resíduo, o material reciclado da sucata e produzir produtos de aço. E do lado esquerdo, a gente tem um ciclo baseado na energia renovável. Então, por exemplo, na biomassa plantada, onde você tem a regeneração pela biosfera, que seria, por exemplo, você capturar o CO2 por meio da fotossíntese. A gente fez essa análise para o setor siderúrgico no Brasil, e aqui está o nosso esquema, a nossa borboleta. Do lado direito, então, a gente tem a reciclagem da sucata, e esse tipo de atividade é uma atividade que vem crescendo no Brasil nos últimos anos. Aqui em São Paulo mesmo, nós tivemos uma empresa que, recentemente, na última década, nos últimos cinco anos, instalou uma planta desse tipo. Essa planta tem que estar próxima do centro gerador de sucata, então, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, onde são consumidos muitos produtos, é um ponto importante, e nós temos essa atividade. O problema é que, no nosso cenário, a gente viu que a reciclagem no Brasil vai alcançar, no máximo, 39%. Dado o tamanho da economia brasileira, e a gente é um país diferente dos países desenvolvidos, que a gente ainda tem que aumentar o consumo de produtos de aço, então, a gente não tem muita sucata disponível no horizonte das próximas décadas. Como uma alternativa, e essa reciclagem, ela reduz as emissões de CO2, e você usa eletricidade, que pode ser uma eletricidade feita por fontes renováveis, solar, eólica, ou mesmo da biomassa. Como alternativa, nós temos esse ciclo aqui, baseado no ciclo do carbono, do lado esquerdo, em marrom, que seria utilizar o carvão vegetal, que é uma alternativa que já vem sendo utilizada no Brasil, e que a gente acredita que ela pode ser ampliada, a gente pode produzir muito mais ferro-gusa do que nós estamos produzindo atualmente, a partir do carvão vegetal, e substituir a produção a partir do carvão mineral. Então, é uma estratégia competitiva, do ponto de vista econômico, e que tem um potencial para ser incrementada no nosso país. Se a gente olhar essa figura aqui, que é um dado recente do balanço energético natural, a gente vê a participação, o consumo das fontes de energia no setor siderúrgico. E a gente vê que atualmente o carvão vegetal tem uma participação até significativa, mas muito menor do que o coque de carvão mineral. Então, no setor siderúrgico, se a gente olhar em 1970, a participação do carvão vegetal era bem maior. Então, a nossa proposta é fazer uma transição, que na verdade seria uma volta ao passado, seria voltar para ter uma participação maior da biomassa e do carvão vegetal na indústria siderúrgica. Esse outro que aparece aqui em cima é o coque de petróleo, que também é um combustível fóssil. E a eletricidade, a gente continuaria dependendo dela, principalmente para essa reciclagem da sucata. Bom, um outro setor que nós analisamos foi o setor da indústria de cimento. E aqui a gente vê que tem uma grande participação do coque de petróleo, que também é uma fonte fóssil responsável por emissões, bastante emissões de CO2. Nós temos menos eletricidade no cimento. Nesse caso, a eletricidade serve mais para a parte da moagem do cimento do que para o processo de fabricação do clínter, que é o principal ingrediente na fabricação de cimento. Um trabalho que nós acompanhamos e participamos foi o Roadmap Tecnológico da Indústria do Cimento, que foi um trabalho publicado em 2019, e que eles têm um cenário aqui da utilização de combustíveis alternativos em 2050. Então, a gente vê que eles estão buscando realmente reduzir a participação do coque de petróleo e utilizar outros combustíveis alternativos. O problema é que vários desses combustíveis, como, por exemplo, os pneus inservíveis, que são os últimos aqui, ou mesmo resíduos industriais, e até parte do combustível derivado de resíduos, são combustíveis que ainda emitem CO2, que ainda têm na sua composição materiais de origem fóssil. Então, na verdade, o que a gente vê aqui que tem uma possibilidade de reduzir as emissões é o carvão vegetal, e achamos que seria até interessante aumentar a participação do carvão vegetal, mais do que está sendo considerado nesse cenário aqui do Roadmap. Os resíduos sólidos urbanos, parte deles também é de origem renovável, alimentos e outros tipos de matéria orgânica, a madeira produzida de forma sustentável, mas também tem plásticos e outros resíduos que são de origem fóssil. Então, aqui há um espaço para usar mais o carvão vegetal do que está sendo mostrado nesse cenário. Nós fizemos também uma análise conjunta do setor de cimento e do setor siderúrgico, porque essas colunas aqui do meio seria o uso da escória de alto formo siderúrgico como insumo para substituir o clínquero, então reduzir as emissões na produção de cimento. É o que a gente chama de simbiose industrial. E nessa figura a gente mostra o potencial de redução de emissões, em azul do lado esquerdo, e o custo das tecnologias da tonelada de CO2 evitada. Então, nós temos aqui as últimas colunas do lado direito, a reciclagem de sucata, tem um potencial significativo no Brasil para reduzir as emissões do setor siderúrgico e um custo atraente. O carvão mineral, o charcoal, tem um potencial muito grande de reduzir as emissões da indústria siderúrgica e um custo também competitivo. E do lado esquerdo, a primeira alternativa aqui, o waste to energy, seriam os combustíveis derivados de recursos, de resíduos, resíduos municipais, resíduos sólidos municipais. A gente tem um potencial pequeno e um custo negativo, porque na verdade você está evitando que esses resíduos vão para o ardeiro. E uma segunda medida aqui, que seria desmaterializar, ou seja, reduzir o consumo de cimento para atender as mesmas funções de construção e das estruturas no quais o cimento é utilizado. Bom, eu tenho mais dois temas aqui que eu queria comentar. Um deles é o uso do hidrogênio verde. Então, eu vou fazer uma afirmação bem taxativa. Eu não acredito muito no hidrogênio verde como um vetor energético para descarbonizar a indústria no Brasil, mas eu acho que o hidrogênio verde tem um espaço muito interessante nas refinarias de petróleo. E as emissões das refinarias de petróleo correspondem a um quarto das emissões de processos industriais em 2022. Aqui no estado de São Paulo são as principais fontes de emissões fixas, muito mais do que qualquer outro tipo de indústria. E caso a gente conseguisse substituir, e as refinarias também são atualmente as principais plantas que utilizam hidrogênio. Se a gente conseguisse substituir esse hidrogênio de origem fóssil que é produzido a partir do gás natural pelo hidrogênio verde nas refinarias, a gente estaria falando aqui de uma redução de 20 milhões de toneladas de CO2. Então, a gente às vezes não pensa nessas refinarias que convertem matérias-primas em produtos como uma indústria, mas eu acredito que seria talvez a forma mais interessante de utilizar o hidrogênio verde aqui no Brasil. E uma última abordagem que eu queria colocar aqui é o que eu estou chamando de relocação verde. Isso aqui eu estou mostrando uma pizza do lado esquerdo onde a gente tem a composição da oferta de energia elétrica no Nordeste. E atualmente a gente vê aqui que quase 65%, isso aqui é um dado instantâneo que eu peguei anteontem, mas fica nessa faixa sempre 65%, 70% da eletricidade que está disponível no sistema Nordeste. Na verdade, existe um sistema interligado nacional, mas existem quatro sistemas regionais. Então, no Nordeste, 70% da eletricidade já é renovável, já é da fonte eólica, sem contar com a hidráulica que a gente vê aqui em azul também. Então, a ideia aqui seria investir, facilitar a migração, a instalação de plantas industriais para essa região. Em vez de você instalar a energia renovável onde está a indústria no Brasil, por que não pensar, fazer análises que buscassem você transferir a indústria para locais onde você tem o recurso natural disponível e já tem uma grande capacidade instalada dessa nova energia renovável, a energia eólica, que eu acho que é muito interessante. Bom, para finalizar aqui, eu acho que eu queria fazer uma apresentação breve para discutir e ouvir a apresentação dos colegas, e eu acho que tem várias oportunidades aqui de descarbonizar e transição energética no Brasil. É um país abençoado, nós temos recursos naturais de vários tipos que podem ser considerados e utilizados a uma forma competitiva em termos de custo, e a gente tem que fazer uma crítica ao que a gente vê que está sendo pregado e utilizado nos países desenvolvidos. A gente tem que pensar nas nossas vocações, eu acho que o uso da biomassa, o país é um país que tem uma agricultura muito forte, uma produção florestal muito forte, a indústria papeleira e tudo mais, então a gente tem que considerar as nossas vocações quando a gente pensa em termos de transição energética. Eu vou encerrar por aqui, eu agradeço a atenção de todos. Embaixador, o muito escurofone do senhor está desligado. Obrigado, Sérgio, pela sua apresentação com algumas ideias novas, mas agora vamos ouvir o lado da indústria. Como é que a indústria vê essa evolução que está começando a ganhar corpo aqui no Brasil dessa transição energética? Até que ponto a indústria se beneficia? Até que ponto ela é afetada? Vamos começar, então, com o Lucian para fazer a apresentação. Lucian, obrigado. Boa tarde, embaixador, professor Sérgio Passos, o meu amigo André Passos, boa tarde às pessoas que estamos vendo. Embaixador, eu vou polemizar um pouco, porque acho que a primeira coisa que a gente precisa perguntar é o que é transição energética para o Brasil e como é que este tema deveria ser discutido, tratado no Brasil. porque quanto que nós estamos importando de uma discussão que não é nossa? Nós precisamos lembrar que nossa matriz energética é 48% renovável contra uma média dos países da OCDE de 11%. Quem teria uma matriz energética mais limpa que a nossa seriam os franceses considerando a energia nuclear e eventualmente alguma coisa na Noruega e Suécia que poderiam ser parecidos com o Brasil. Então, por que a gente está discutindo a transição energética da mesma forma que os europeus ou os americanos ou os chineses que utilizam carvão e que tem uma matriz energética infinitamente mais suja do que a gente? E aí, tem um outro ponto que é o seguinte, as emissões da indústria correspondem a 6,1% do total emitido no Brasil. 6,1%. A indústria de vidro, que é uma das indústrias que está em discussão dentro do plano clima, corresponde a 0,12% do total das emissões. Mas, uso do solo, agricultura, etc., correspondem a 3,4% das emissões brasileiras. Então, qual é realmente a discussão e de que forma que a gente deveria encaminhar a discussão dessa transição energética ou dessa nova indústria ou qual o papel que a nossa indústria pode ter nessa discussão no mundo inteiro? Então, a primeira provocação é step back. o que que isso tem a ver com a gente e como é que a gente deve se comportar? Dois, nós temos uma indústria infinitamente melhor de performance de carbono do que o resto do mundo. Quer ser, a de aço eu não sei, mas eu conversei bastante com o pessoal da ABCP, o André, enfim, nós, e nós temos uma produção infinitamente mais limpa que os outros. Mas o europeu, quando ele vai falar de Sibam, ele só considera o escopo 1, ele não considera o escopo 1, 2, ou até mesmo para ser 100% honesto intelectualmente, o escopo 3 do produto chegando lá. O que é que está por trás de tudo isso daí? Qual a posição e qual a reflexão que o Brasil deveria fazer em termos do seu lugar no mundo e o seu lugar e o que cobrar e de quem cobrar no Brasil? Eu tenho falado nos últimos tempos com uma provocação enorme que é chamada fermentação entérica basicamente conhecida como arroto e pum de vaca emite 11 vezes mais do que todo o consumo de gás natural no Brasil. E aí? Alguém está falando alguma coisa desse negócio? Então, vamos colocar as coisas da devida forma e com o devido equilíbrio para que a gente diga realmente quem é que precisa fazer o que no Brasil. sobre esse ponto eu gostaria de provocar com uma reflexão a partir de um professor de Harvard chamado Zadek e ele fez uma matriz uma matriz Zadek na qual ele diz ele vai analisar em dois eixos um eixo vertical onde você está falando da da situação do tema e da discussão no país então se ele é latente se ele é emergente em fase de consolidação ou ele é institucionalizado. Qual é o nível da discussão sobre carbonização descarbonização transição energética no Brasil? Eu diria que ele está entre emergente e latente nós não temos legislação nós não temos obrigações tem um monte de gente falando um monte de coisas mas ainda não está incorporado. E você tem uma discussão setorial ou empresarial que qual a posição que você tem perante essa discussão se ela é defensiva se ela é compliance gerenciamento estratégico ou se ela é enfim total para a empresa. E aí é uma discussão que os setores que estão fazendo parte das discussões do plano clima que são seis setores aço cimento vidro papel alumínio e vidro que a gente para nós a gente está já num nível entre gerenciamento e estratégico para essa discussão. Então existe muita maturidade já já começa a ter um posicionamento muito mais forte de como é que a gente vai endereçar realmente essa transição energética para esses setores. mas de novo o setor de vidro é 0,12% do total das emissões brasileiras. Como é que eu vou ter um resultado absolutamente impactante no total? Sendo que nós somos um país que então eu estou falando da fermentação entérica eu posso falar do transporte no Brasil que é um transporte absolutamente neandertal feito por caminhões pelo Brasil inteiro isso explicaria professor Sérgio Paca talvez porque muitos das produções não podem ir para onde está o sol e o vento porque ele não está lá o mercado consumidor não adianta a gente fazer lá a gente está está longe o mercado consumidor e produtos precisam estar perto de onde vão ser consumidos ou perto de uma capacidade de transporte sendo que se a gente fosse falar do problema portuário no Brasil então um desastre então eu acho que a gente precisa ter muito equilíbrio e nos perguntar sistematicamente por que nós estamos nessa discussão e não mergulhar da forma como nós mergulhamos até hoje então o setor de vidro ele tem três macro setores ele tem um setor de vidro plano que fornece para a construção civil indústria moveleira linha branca e automotivo o setor de vidro ele ele diminuiu as suas emissões nos últimos anos em 17% de 2005 a 2021 se a gente for considerar os vidros especiais o vidro oco que é a embalagem mais de 30% de queda de 2005 até hoje e aí tem um problema aí a gente começa a ter um problema enorme que é o seguinte ninguém por mais que todo mundo pergunte para o ministério desenvolvimento indústria e comércio ministério da fazenda e ministério do meio ambiente ninguém diz qual é a parte que a indústria vai ter que fazer porque toda essa discussão de transição energética essa discussão de descarbonização cai em cima dos 6,1% da emissão não cai em cima dos outros 93,9% do problema igual ao nosso papel e nós vamos ter que ter uma queda absoluta ou relativa em relação à produção de 2005 conforme a negociação dos objetivos nacionais e até hoje ninguém diz para a gente então nós caímos as emissões como eu disse em 17 ou 30% dependendo da rota produzida em relação a 2005 proporcionalmente a tonelada produzida só que nós somos um país de desenvolvimento ainda a gente não pode achar que a gente é a Bélgica a gente está mais para a Índia ou Belíndia do que para a Bélgica então qual é essa participação que a indústria vai ter é absoluta ou é relativa é absoluta em relação ao que ela emitia em 2005 ou é uma redução em relação a tonelada produzida e de novo estamos discutindo apenas em cima de 6,1% do total das emissões então acho muito muito revoltante para o setor industrial ver que mais uma vez só nós estamos fazendo parte dessa discussão ah não porque a força de outros setores etc desculpa mas não dá mais não dá mais é o seguinte quero ver esse país ficar vivendo só de imposto pago pelo setor primário ou o setor do agro é o seguinte vai ser muito divertido quando não tiver mais dinheiro para ninguém porque o que dá uma uma arrecadação nesse país ainda é o setor industrial sobre as rotas que a gente tem muita discussão por exemplo em cima de eletrificação de forno como é o caso do 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 aço mas eletrificação de forno ainda não é uma rota completa para a indústria de vidro isso é só para produções pequenas de até 100 toneladas dia e não para fornos de 1.100 ou 1.200 toneladas dia onde a tecnologia ainda não não está dominada por todo mundo uma grande discussão de utilizar biometano mas aí é o seguinte fazem uma discussão de biometano no qual eu tenho uma espada de damocles em cima da cabeça que eu sou obrigado a comprar e eu tenho que utilizar biometano não posso utilizar por exemplo hidrogênio se for o caso numa indústria estamos criando pela legislação do combustível do futuro uma reserva de mercado para o setor principalmente da cana que é inadmissível para o setor industrial não sei se vocês sabiam que abo baixa o índice glicêmico e ajuda a emagrecer mas eu queria ver se todo mundo comia que abo todo dia não dá então vamos colocar no quadro certo do que que a gente precisa fazer e como a gente precisa encaminhar essa discussão sobre hidrogênio professor hidrogênio é muito mais complexo do que as pessoas estão lindamente falando por aí então as pessoas falam vamos usar hidrogênio é o seguinte a gente precisa se lembrar que depois de Hiroshima e Nagasaki a maior explosão foi a do porto de Beirute e nós estamos falando de nitrato de amônia basicamente hidrogênio então vamos com muita calma nessa história porque num país onde as pessoas vão encher o botijão de 13 quilos na casa deles no posto de gasolina e acham que vai dar certo esse negócio de hidrogênio pode dar um revertério bastante grave para todo mundo sobre o que nós gostaríamos de esperar do governo e como é que a gente pretende ter essa discussão com o governo tem um lado da característica cultural do nosso governo onde tudo é feito a partir de comando e controle toda a discussão de descarbonização que vem sendo feita na Europa que é muito mais complexa que a nossa está levando 20 anos e é todinha negociada ninguém chegou lá e fez uma coisa sem saber o que o outro lado precisava então é um trabalho conjunto aqui todo mundo quer fazer um comando e controle e aí quando a gente vê que nós somos 6,1% e estão falando só da gente qual a credibilidade que tem essa discussão muito complicado outro tema que a gente precisa levantar a questão de resíduos sólidos para eu reduzir as emissões na embalagem de vidro eu preciso de resíduos sólidos a política nacional de resíduos sólidos foi aprovada em 2010 nós temos ainda 3 mil lixões a céu aberto no Brasil achar que a gente vai chegar a índice noruegueses ou suecos de reciclagem no Brasil é absolutamente um devaneio porque o poder público não consegue impor essa mínima civilidade em cima de resíduos sólidos então por mais que o pessoal do aço queira utilizar mais sucata por mais que o pessoal do cimento queira utilizar resíduos sólidos ou por mais que eu precise de caco de vidro para poder trabalhar qual a gente vai fazer e tem um outro ponto que é extremamente importante que ninguém está falando que é o seguinte os Estados Unidos e a Europa estão reagindo fortemente quer com o CIBAN quer com o IRA nos Estados Unidos as emissões de carbono de forma global e criando barreiras comerciais o que é que o Brasil está fazendo nisso? Nada nada é o seguinte curiosamente esses mesmos setores que são emissores que são intensivos em capital intensivos em energia também são os mesmos que estão tendo uma competição absolutamente predatória e desleal no Brasil é o seguinte se a gente não tomar cuidado nós vamos descarbonizar mesmo porque nós vamos ter que fechar fábrica e nós vamos ter que fechar uma fábrica para um chinês que emite mais do que o dobro da gente no caso do vidro plano por exemplo todo o vidro brasileiro é feita a partir de gás natural 44% da China é feita com carvão então sabe essa discussão da defesa comercial e é o seguinte quando o cara que faz uma produção porca não pode mais exportar para a Europa para os Estados Unidos quem quer que sobrou de país com mercado consumidor de 210 milhões de habitantes e escala para o cara exportar ele não vai fazer esforço para exportar para Guiné-Bissau ou Guiné-Conacri ele vai querer colocar e se a gente não tem nenhum mecanismo para discutir isso qual é o nosso lugar o que é que vai sobrar então essas são algumas algumas reflexões embaixador para que a gente possa realmente ter um novo posicionamento e uma nova provocação para a discussão governamental para o alerta à sociedade dos riscos que a gente está incorrendo nessa discussão a peito aberto como está sendo feito pelo Brasil e que nós setores industriais estamos valentemente aceitando e lembrar algumas incongruências e algumas coisas do que o Brasil tem feito nos últimos tempos como perpetuar a produção de energia elétrica com o carvão de Santa Catarina ou prorrogar benefícios que enfim não tem nenhuma aderência a redução de emissão enfim acho muita coisa precisa ser revista e dentro do próprio governo precisa ter um alinhamento muito claro para dar o conforto ao sistema produtivo brasileiro e poderia ser o melhor do mundo devido a nossas características que como o professor Sérgio Paca disse Deus é brasileiro então obrigado estou aqui para a gente debater depois e trocar ideias e ver como é que a gente consegue construir um país melhor e mais efetivo obrigado obrigado Luciano isso é um bom contraponto aí das políticas que nós estamos que nós estamos vendo aqui no Brasil vamos ouvir o André então para complementar essa parte industrial e depois a gente volta a conversar com o professor Sérgio André boa tarde é um prazer estar aqui embaixador Rubens Barbosa queria agradecer muito pelo convite para nós conversarmos sobre esse tema tão central no debate nacional e no debate mundial hoje queria também cumprimentar o Sérgio e o meu grande amigo Lucien amigo de batalhas em torno desse tema e de vários outros então meu muito obrigado aqui eu acho um tema desafiador eu queria colocar um pano de fundo nesse tema o pano de fundo desse tema é que já há algum tempo nós estamos vendo há algum tempo nós enfrentamos dois discursos hegemônicos no mundo acho que ambos inclusive muito relacionados um deles é o discurso que nasceu lá no consenso de Washington um mundo sem fronteiras um mundo globalizado um mundo com menos estado etc 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 e um outro discurso que falava do processo de desindustrialização ou de perda de importância da indústria no contexto global em relação a outros setores em particular setor de serviços na economia mundial o que a gente está vendo recentemente acho que já vínhamos assistindo há algum tempo mas o discurso dominante nos ensurdeceu um pouco é exatamente o contrário o que nós vemos no mundo hoje é uma profunda intensa e bárbara guerra por market share no mercado internacional de produtos industrializados o mais recente chegando ao ponto do conflito bélico o que a gente vê na guerra da Rússia com a Ucrânia embora tenha todo e todo e verdadeiro verniz de uma de uma disputa geopolítica entre a OTAN e a Rússia por domínio territorial tem um aspecto importante do ponto de vista do acesso a um insumo industrial um insumo fundamental para a produção industrial no mundo inteiro que é o gás natural e também em parte o petróleo mas muito o gás natural então assim o que a gente assiste no mundo é uma disputa pesada por narcos do mercado internacional de produtos industrializados a China prosperou nesse ambiente de interpretação do cenário econômico mundial e aumentou sua participação no PIB industrial mundial sucessivamente por exemplo em uma década de 2010 a 2020 ela aumentou 10 pontos percentuais a participação dela no PIB industrial mundial e praticamente todos os outros países perderam os Estados Unidos perderam relevantemente mas perderam metade desse crescimento e a metade foi o resto do mundo inclusive o Brasil que ofereceu infelizmente a gente não tinha muito para oferecer embaixador Sérgio e Lucien já naquele momento além de parcos pontos percentuais na segunda casa decimal porque já vínhamos sofrendo um processo de desindustrialização severo desde meados dos anos 80 mas há uma guerra industrial no mundo então eu quero com isso dizer não só a indústria não perdeu a importância como a indústria é alvo de uma disputa no mundo porque as nações que tem realmente interesse em produção de riqueza para o seu povo sabem que o centro gerador dessa riqueza é a produção industrial não há outro horizonte então para mim todas as discussões se organizam a partir desse pano de fundo desse grande cenário infelizmente no caso brasileiro a gente tem feito a discussão no varejo relacionado a questões de política pública e de esforço social em relação a constituição ou a reversão de um processo de desindustrialização acelerado no nosso país o Lucian e eu conversamos há algum tempo em relação ao desafio que é a gente desfazer esse pacto político no Brasil que se tornou insustentável para o ambiente econômico o fato é que embora esteja se desfazendo o tecido industrial no Brasil a indústria ainda é ponto fundamental para segurar a competitividade do agronegócio brasileiro se a gente começar a pensar que o agronegócio brasileiro ele é fiscalmente negativo e só consegue ter condições de competir no cenário internacional com um plano safra anual de 300 bilhões de reais todo ano de onde vem esse recurso esse recurso vem da massa tributária paga pela indústria brasileira e não acho que isso seja um problema do ponto de vista de estruturação da distribuição dos pagamentos de tributos na nossa nação não fosse o fato de que a queda da produção industrial no Brasil logo tornará este modelo impossível você não vai ter massa de renda para transferir tributária para transferir do setor industrial para o setor agro em breve então é um problema para a conexão econômica também entre os dois setores nós vamos perder juntos é como a gente chama no Rio Grande do Sul manotaço de afogado aquela última batida em que os dois vão para o fundo e morrem os dois se um não para quieto morrerão os dois afogados meu amigo Lucinho esse é o ponto então nós temos um pacto político desequilibrado no Brasil que se reflete nesse problema de equilíbrio na aliança na relação econômica entre os dois maiores setores geradores de valor agregado no nosso país isso se reflete no canal fiscal e vai se refletir logo ali à frente na incapacidade de sustentar esse modelo de financiamento de geração de competitividade que o agronegócio brasileiro tem então é um horizonte econômico que interessa para todo o Brasil enfrentar por que eu trouxe esse desci da grande disputa industrial o Brasil está fora dela a não ser sofrendo efeitos colaterais a indústria química por exemplo chinesa hoje é 44% da indústria química do mundo é o setor de onde eu tenho lugar de fala o setor brasileiro a indústria química brasileira está longe disso ela é cerca de 2 3% do PIB da indústria química no mundo embora seja a sexta maior do mundo mas 44% contra 2 3% da produção de químicos no mundo e cada vez menos porque esse mercado é um mercado de 250 bilhões de dólares ninguém põe de lado a China marginalmente os Estados Unidos também estão agredindo o nosso mercado nessa disputa para ganhar frações market share nas casas decimais da vírgula ao redor do mundo uma briga intensa isso fez com que as nossas importações crescessem assombrosamente no último período e a nossa produção caísse brutalmente isso tem uma ponta e já vou chegar no tema da descarbonização uma ponta no cenário econômico e político dos últimos 10 anos até 2014 nós crescíamos a produção industrial brasileira no ritmo do PIB e as importações também cresciam então embora uma desigual distribuição do market share entre importados e produção nacional no Brasil essa proporção vinha se mantendo com a crise econômica em 2014 aquela sucessão de erros que aconteceram e depois com a crise política em 1516 se desestruturou completamente o modelo anterior à crise e nós mergulhamos numa queda absoluta de produção o que nunca aconteceu na história da indústria química brasileira então nós começamos na verdade a acelerar o processo de desindustrialização no setor químico brasileiro a partir de 14 16 gravemente e a química é uma base que sustenta vários outros setores então a nossa perspectiva infelizmente é que essa queda de produção em químicos acabe arrastando vários outros setores industriais acelerando o recuo de vários outros setores industriais dentro do Brasil para trás e para frente porque o encadeamento da química é gigantesco os multiplicadores de produto também por conta disso então esse é o cenário que a gente está encarando no Brasil aí eu recupero um pouco o que nós já construímos na indústria química em termos de descarbonização o discurso brasileiro está invertido recupero um pouco a fala do meu amigo Lucien aqui o discurso brasileiro está invertido nós fizemos o trabalho de aceleração da descarbonização de vários dos nossos setores industriais e a química é um deles de 2007 a 2016 a química reduziu suas emissões embora pequenas em relação às emissões totais brasileiras a gente é 0,16% das emissões totais brasileiras 2,5% do setor industrial do ponto de vista de processos industriais nós reduzimos 47% as nossas emissões no Brasil de processo escopo 1 uso energético em processo industrial e no próprio processo industrial então a gente está na ponta final da descarbonização no Brasil na indústria química brasileira o que acontece é que para a gente evoluir um pouco mais ainda por incrível que pareça a descarbonização da indústria química brasileira nós temos que fazer uma migração da produção e fizemos isso produzindo a partir de nafta petroquímica que é 30% mais emissora do que a produção química feita a partir do gás natural gás natural que é predominante hoje 56% 55% 56% da matéria prima utilizada no mundo para produtos químicos é gás natural 38% nafta petroquímica e uma fração menor outras fontes de matéria prima carvão e outros isso na química o Brasil 74% é nafta petroquímica então a gente usando o gás nós vamos melhorar ainda a curva de descarbonização na indústria química brasileira a gente tem um passo usando um produto custo do ponto de vista de custo mais barato ainda em relação às outras tecnologias lá na frente hidrogênio eu concordo com o professor hidrogênio na química por exemplo tem um nicho muito claro que é a produção de fertilizantes nitrogenados e isso do ponto de vista da massa de produtos químicos é o rabo que abana o cachorro o volume de produção de fertilizantes nitrogenados por mais que a gente aumente vão ser 8, 10, 12 milhões de toneladas num conjunto de mais de 60 milhões de toneladas de produção então assim é pouco representativo é representativo mas é pouco e ele é focado nisso então o hidrogênio verde realmente tem pouca aplicação inclusive no nosso setor do ponto de vista de bens dos quais pode se os quais pode se extrair dessa fonte de energia o gás é uma molécula todos nós sabemos muito mais complexa e muito mais rica do que o hidrogênio muito de lá saem milhares de produtos químicos do hidrogênio sai basicamente duas grandes correntes possivelmente a fonte energética e a amônia então e o uso em processo de refino então assim é muito limitado limitado demais desse ponto de vista para o uso industrial a partir da química então nós temos que dar o passo no gás ainda para gerar riqueza no país com níveis de emissões muito menores ainda do que o resto do mundo nós fizemos um estudo na Bikin embaixador e demais que mostra que os nossos produtos químicos uma grande gama de produtos químicos fundamentais building blocks da indústria química como etilenoglicol N-butanol algumas resinas termoplásticas brasileiras como polietileno polipropileno tem até 51% menos pegada de carbono do que as produzidas fora do Brasil na China na Europa e mesmo nos Estados Unidos então a gente imagina a gente levar o gás para a produção disso que está sendo feita a partir da nafta basicamente então as reduções a gente tem um ganho de redução ainda no modelo tradicional ocorre que a falta de competitividade dessa matéria-prima está nos levando a dar saltos para o uso de matérias-primas muito menos complexas muito menos ricas você pode pegar o etanol e produzir eteno e polietileno mas do etanol você não tira propeno você não tira butano você não tira paraxilenos você não tira aromáticos benzeno então você elimina uma série de possibilidades de produção na química para você conseguir ter na química o que você tem com o gás ou com a nafta você precisa juntar uma uma pléiade uma 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 quantidade gigantesca de matérias-primas com todo o custo logístico associado de somar essas matérias-primas com todo o custo de produção associada aos diversos tipos de equipamento que a gente tem que ter para processar cada molécula diferente então o desafio é muito maior do que a gente imagina muito muito maior do que a gente imagina em relação a esse tema para a gente sair de uma matriz em que quase 90% é gás e nafta para uma matriz que vai ter que colocar óleos vegetais hidrogênio etanol e uma quantidade gigante de biomassa resíduos resíduos de plástico resíduos de pneu enfim que a gente pode avançar do ponto de vista de circularidade então hoje o grande desafio da indústria química a grande rota da indústria química é a rota da captura de carbono CCU e CCUS e os Estados Unidos identificaram isso com clareza gente não precisa ir muito longe para entender o que está acontecendo o Inflation Reduction Act basicamente financia produção de hidrogênio de baixo carbono a partir do gás natural com captura o maior projeto de hidrogênio no mundo hoje no sul dos Estados Unidos é de uma empresa social da nossa Air Liquide 4 bilhões de dólares com apoio um subsídio de um bilhão mais ou menos de dólares do Inflation Reduction Act para captura de carbono então a rota que esses países estão usando é essa esse é o principal fator há um caminho de eletrificação das plantas industriais sim principalmente na Europa a BASF está fazendo isso na Europa de forma pesada só que deu um recuo agora porque a base da eletricidade na Europa é o gás natural russo ou era depois o GNL americano que os Estados Unidos bloquearam o suprimento europeu ou reduziram a oferta para aumentar o preço tomaram o mercado europeu com GNL montaram-se estruturas para receber GNL na Europa de estocagem e a partir do momento que isso estava estabelecido começaram a exigir licenças de exportação novamente do gás natural e o preço começou uma escalada novamente então a disputa ainda está se dando em termos de plataforma fóssil na grande massa na grande escala produtiva no globo terrestre em especial na indústria química brasileira o Brasil está cometendo um erro estratégico do nosso ponto de vista que é vilanizando do gás natural o gás natural virou um problema no Brasil um problema de difícil solução então as políticas públicas começaram a converter para outras moléculas que supostamente podem substituir o gás natural mas não podem não são eficientes do ponto de vista de custo não são eficientes do ponto de vista da geração de produtos ou seja da árvore de produtos que pode gerar na frente elas são mais restritas você tem que combinar diversas fontes diferentes cada uma produzindo um tipo de químico que o gás ou a nafta produzem com uma só corrente tendo dentro deles diversas frações de hidrocarboneto então esse é o desafio que a gente tem o tamanho do desafio que a gente tem pela frente concluo dizendo que a variável econômica é importante para a gente fazer o processo de aceleração de descarbonização ou de redução de emissões enfim no Brasil porque veja nós estamos importando cada vez mais produtos dos Estados Unidos e da China da Rússia e da Índia e da Arábia Saudita com uma pegada de carbono maior que a nossa e essa importação ela reduziu a eficiência produtiva da indústria química no Brasil o que está acontecendo as nossas emissões por tonelada produzida em função da queda de produção estão aumentando porque você está isso significa o que que nós estamos perdendo eficiência energética por um mesmo volume de energia você está produzindo menos toneladas de químicos no Brasil então você manteve estável as emissões e diminuiu a tonelada produzida aumentando a emissão no final e para completar você está importando produtos com pegada de carbono maior fabricadas inclusive com carvão na China então esse é um desafio que a gente tem entender o cenário econômico por trás disso e concatenar a política industrial a nova política industrial ou a política industrial de neoindustrialização a política de comércio exterior que o embaixador Rubens Barbosa conhece tão bem conectar essas duas grandes políticas com a política de transição energética ou ecológica em sentido geral nós não temos uma política industrial consistente nós temos uma política de comércio exterior esquizofrênica com múltiplas personalidades e o Lucien sabe muito bem do que eu estou falando né Lucien são múltiplas personalidades conduzindo a política de comércio exterior que não consegue construir um consenso nem formular uma política de comércio exterior consistente e nós temos uma política ecológica multiscrizofrênica né porque tem pelo menos cinco ou seis órgãos produzindo a sua própria a sua própria sem coerência interna e sem coordenação então senhoras e senhores que me ouvem e que compartilham comigo desse debate ou a gente parte do ponto inicial que é a assunção da discussão de um novo pacto político econômico no Brasil entre blocos econômicos de aliança possível entre blocos econômicos ou nós não vamos transitar para modelo sustentável de produção no Brasil nós vamos descarbonizar como disse meu amigo Lucien aqui por recuo de produção ou por extinção de produção industrial no nosso país né hoje inclusive 20 eu já estou perdido no dia né enfim hoje início do mês de junho nós estamos de fronte de uma MP que começa a ser chamada MP do fim do mundo né essa MP do fim do mundo conseguiu um feito pelo menos para quem quer ver metade do copo cheio e concluo com isso ela unificou o setor agro exportador com o setor industrial contra uma medida do governo tributária do governo brasileiro é inacreditável né essa unidade devia se produzir no sentido positivo porque o que essa MP revela é que as mesmas regras que tributárias ruins no Brasil conectam os dois setores a vasos comunicantes que se transmitem por gravidade tá então esse é um André eu queria somar nesse consílio obrigado só fazer um adendo do que você está falando do fim do mundo o setor primeiro que é uma constatação que só um louco produz no Brasil só um louco produz no Brasil que é todo dia a gente tem que trabalhar contra quem deveria nos apoiar e a segunda coisa como o André falou da MP do fim do mundo o fim do mundo o pior é que esse fim do mundo que a gente está discutindo é plano ele não é redondo tá o pior é isso nós estamos completamente à deriva de uma discussão mais profunda de país e nós estamos falando de um país que na pizza das emissões é responsável por 1% das emissões totais de CO2 do mundo nós estamos batendo cabeça e nos apertando para 1% das emissões do mundo se a gente considerar o que os europeus não estão querendo considerar que são as florestas nativas esse número é negativo então o ponto de discussão é a gente dimensionar colocar o mapa na mesa e dimensionar qual é o nosso tamanho nessa discussão acho que esse é o ponto de partida obrigado obrigado André muito boa a sua apresentação muito desafiadora a ideia de fazer esse encontro justamente era levantar esses temas porque o que vocês mencionaram aqui tanto o Luciano como você não está sendo discutido na opinião pública nos jornais na televisão e tal e a minha ideia foi fazer essa reunião para dar repercussão a isso entendeu eu acho que nós estamos com um desafio muito grande eu repito muito nas coisas que eu falo escrevo e a gente aqui no Brasil não se deu conta dessas transformações que você mencionou o mundo hoje é completamente diferente do mundo de 10, 15, 20 anos atrás e a gente está raciocinando como se fosse uma economia liberal uma economia de abertura uma economia de depois da guerra quando hoje como você mencionou o que prevalece ao protecionismo e o interesse de cada um quer dizer hoje os países seguiam pelo seu próprio interesse não estão preocupados em filosofia em grupo estão defendendo o seu interesse então é muito importante essa essa reflexão eu acho que de alguma maneira nós vamos ouvir o professor para ver os comentários dele mas um rápido comentário eu acho que está faltando quer dizer o diagnóstico que vocês fizeram na minha visão vai nessa direção agora eu não vejo é uma ação política do setor industrial quer dizer está sendo discutido essa nova política industrial que inclusive foi prometido que as metas as coisas todas sairiam em abril não saiu em abril está falando agora de junho de agosto de julho agosto e eu eu não vejo o setor industrial promover uma grande discussão sobre os objetivos dessa eu não sei se vocês foram consultados se o ministério chamou vocês para discutir esse tema mas eu acho que é muito importante eu fiz no instituto e nós fizemos uma reunião está lá no youtube tem uma reunião nossa com o ministério da indústria comércio com o secretário Wallace que veio trazer as ideias principais do programa da nova indústria e lá tem um capítulo grande sobre descarbonização quer dizer isso não sei se vocês discutiram ou não mas era importante ouvir a voz da indústria quer dizer eu acho que essas comparações que você fez com os outros países isso ninguém sabe aqui no Brasil isso aqui não está na agenda entendeu e aí como você diz o governo está muito disfuncional na parte de meio ambiente tem muita gente que fala não há coordenação e a gente vai seguindo o roteiro dos outros não é o roteiro do interesse brasileiro esse que é o grande problema mas enfim antes de a gente abrir aqui vamos ouvir o professor Sérgio para fazer os comentários dele sobre o que foi dito aqui não muito obrigado embaixador rapidinho eu preciso ir tirar esse remédio que me colocaram no rosto aqui eu preciso ir para voltar para o atendimento médico e eu gostaria de pedir desculpas e eu preciso me ausentar então você não quer fazer uma última apresentação se você quiser mais algum comentário antes do professor super rápido embaixador ainda bem que o Brasil produziu pessoas como o senhor que são patriotas e tem espírito público e que querem construir e deixar um legado para esse país eu acho que falta a gente fazer uma coisa que é fundamental que é pensar e eu tenho um sofrimento grande pessoal porque quando eu estava na escola o Brasil nos anos 80 o Brasil era do mesmo tamanho tinha o mesmo desenvolvimento econômico da Coreia do Sul nos anos 90 quando eu comecei a trabalhar a gente tinha o mesmo desenvolvimento era o mesmo tamanho da China e hoje nós estamos enfim no final da fila e isso me entristece enormemente e eu não estou vendo uma reflexão profunda para que a gente recupere o espaço que a gente precisaria e que a gente deveria que a gente merece que a gente precisa principalmente que a gente tenha a vocação para ser gigante pela própria natureza e a gente está perdendo isso daí a olhos vistos isso eu acho que me entristece e aqui eu acho que são brasileiros querendo discutir esse país querendo construir um país melhor e isso é o que a gente precisa fazer obrigado não é necessário só pensar tem que pensar colocando o Brasil antes né dentro dessa nova tecnologia mas obrigado pela sua participação o André vai continuar aqui segurando a bandeira aqui na discussão obrigado o André e eu somos isso daí nós somos parceiros estamos juntos e temos nos encontrado em todos os fóruns sempre um apoiando o outro como uma forma de construir esse país melhor obrigado e eu peço desculpas embaixador mas eu tenho que voltar lá para fazer esse tratamento muito obrigado pela sua presença obrigado Sérgio então você agora é bom é muito interessante as colocações dos colegas aí do setor industrial que conhecem profundamente o setor e as angústias pelo que o setor passa eu acho que o André falou o setor químico já fez bastante realmente a gente fez um estudo aqui que redução de óxido nitroso na linha de ácido nítrico aí já fizeram investimentos e conseguiram reduzir bastante as emissões de CO2 equivalente o gás natural também é bastante usado na indústria química também tem muitas iniciativas de cogeração para além de usar nos processos produzir eletricidade que também é uma forma de racionalizar e usar de forma mais eficiente reduzindo as emissões então realmente tem muitas coisas que foram feitas uma coisa que eu acho interessante colocando meu ponto de vista de ambientalista as emissões do Brasil realmente são mínimas 2, 3% das emissões globais contudo se nós considerarmos as emissões per capita o Brasil passa a ser o nono país em termos de emissões então eu acho que a gente enquanto cidadãos brasileiros ou mesmo cidadãos globais aí a gente tem uma responsabilidade a população a emissão da China da Índia são grandes a Índia é um país que vai crescer bastante agora em termos de economia mas a população desses países também é muito grande Estados Unidos também tem uma população considerável agora como falou o Luciano se a gente pensar em termos de Brasil o nosso problema é mudança no uso do solo emissões da agricultura mas se a gente pensar e eu sou paulista paulistano se a gente pensar em termos regionais a indústria está grande parte da indústria localizada no estado de São Paulo se a gente pensar nas emissões do estado de São Paulo em 2005 40% das emissões do estado de São Paulo eram emissões do setor industrial se a gente considerar que a indústria também consome uma parte significativa da energia então acho que a gente pode responsabilizar a indústria pelas emissões do setor energético também então acho que isso é um ponto muda um pouco assim se a gente pensar que o estado de São Paulo também pode assumir compromisso de redução de emissões e certamente também vai ser chamado do ponto de vista de políticas com relação a essas metas outro ponto também que foi mencionado por vocês é o ponto de vista setorial existem associações internacionais e eu vejo isso muito forte na indústria do cimento na indústria siderúrgica que eles estão promovendo a descarbonização e a transição energética e como acho que há um consenso entre nós aqui a gente não pode simplesmente receber e ser forçado a ter que fazer o que países desenvolvidos estão fazendo a gente tem as nossas próprias alternativas nossas próprias tecnologias mas é importante que a nossa indústria participe dessas discussões setoriais eu acho que a indústria química também é um exemplo disso e esses fóruns aí eles vão certamente vão buscar ações climáticas aí que vão passar pela transição energética né falando do ponto de vista econômico né eu falei alguns exemplos aí do setor de cimento e do aço e eles são insumos importantes para a construção civil que acho que é responsável por mais de 30% do PIB nacional né então a gente não pode esquecer isso também que a nossa a gente tem que aumentar o estoque de casas no Brasil tem que aumentar o estoque de produtos químicos de produtos de cimento de aço né é um nós somos um país em desenvolvimento então eu acho que a gente precisa ver a transição energética e políticas climáticas como uma oportunidade para a indústria do Brasil né a gente tem várias possibilidades e não como um entrave eu senti um pouco isso assim de vocês assim mas eu acho que a gente pode pensar em oportunidades o André falou aí do uso do gás natural substituir a nafta e o Brasil está aumentando a produção de gás natural com a exploração nas bacias de Santos aí nas novas fronteiras petrolíferas né mas é um horizonte de algumas décadas né e eu acho que inevitavelmente o petróleo aí apesar da gente eu não chegar a ver isso daí eu acho que ainda vai durar algumas duas três décadas né mas a eletrificação dos transportes aí e a redução da importância do petróleo como insumo tanto para energia quanto para materiais ela vai ela vai diminuir no digamos assim no longo prazo né então acho que a gente pode pensar em alternativas numa oportunidade de desenvolver a nossa indústria e nós temos alternativas de baixo custo que elas são competitivas e a gente pode tentar explorar mais na indústria química tem o exemplo da Braskem que produz o eteno verde a partir do etanol muito mais caro do que o eteno de origem fóssil mas enfim a indústria adotou essa modalidade aí e eu acho que teve certo sucesso com o desenvolvimento dessa linha verde eu acho que tem muita coisa para falar é um tema fascinante e eu agradeço mais uma vez pelo convite e estou aqui aberto para discussões André quer falar mais alguma coisa? Sim bom as observações do professor Sérgio são todas absolutamente pertinentes são bons pontos são bons pontos de discussão nós vamos seguir no caminho da redução de emissões do setor químico brasileiro quanto a questão de emissões por emissões per capita a gente tem que levar em conta também professor um pouco do que eu falei ali atrás o Brasil tem um problema de baixa utilização de capacidade produtiva então esses países que tem emissões per capita menores em grande medida eles as tem porque você atinge um nível melhor de eficiência de consumo energético a partir de um determinado volume de produção então como a China por exemplo tem 44% do mercado químico no mundo ela consegue produzir em escalas muito mais muito assombrosamente maiores do que a brasileira e aí você dilui isso também no tamanho da população dela o Brasil não e tem um perfil exportador então você atinge um nível de eficiência energia por tonelada produzida muito maior a gente opera com 40% de capacidade ociosa em escalas muito menores do que por exemplo uma fábrica na China de polietileno pode chegar a ter 5, 6, 3 e 1 milhão de toneladas o Brasil não tem uma unidade produtiva de polietileno no Brasil maior do que 1 milhão e meio 2 milhões de toneladas com 40% de capacidade ociosa porque não consegue ter custo competitivo para exportar então você imagina a ineficiência do ponto de vista de processamento dos insumos especialmente energia nesse ambiente então a gente tem que aumentar a escala produtiva no Brasil paradoxalmente a gente está falando de reduzir emissões mas a gente está falando que ganha em redução de emissões por tonelada e per capita se aumentar a produção industrial e é isso então acho que para mim esse é o primeiro desafio que a gente tem aumentar a eficiência das nossas plantas aumentando escala e aumentando volume de produção ao final do dia para uma mesma unidade de consumo energético só isso vai melhorar muito eu creio o volume de emissões porque a nossa queda de produção só para a gente ter uma ideia fez recuar o nosso ganho de redução de emissões de 47% até 2016 comparado a 2007 hoje a redução já baixou para 33% você vê como a escala como o volume de produção impacta nas emissões por tonelada produzida então esse é um problema desafiador que a gente tem mas que a capacidade instalada está aí a gente preencher ela e a gente aí vai ter certamente uma melhora de desempenho e de eficiência para a gente não ficar só lamentando existem soluções nessa frente por exemplo embaixador Rubens nesse novo cenário global claro que a gente gostaria que o mundo fosse uma grande comunidade integrada e que as produções mais eficientes estivessem nos lugares mais eficientes que as trocas fossem equilibradas e justas que a gente não estivesse disputando um jogo de futebol num plano inclinado em que a gente está na parte de baixo mas não é assim então por exemplo como a Europa lida hoje com existem múltiplas opções de política de comércio exterior por exemplo nesse cenário que não tem um custo fiscal direto pelo contrário então a Europa usa muito de política não tarifária o que a gente chama política não tarifária exigências sanitárias exigências regulatórias para substâncias químicas exigências de conteúdo reciclado exigências de eficiência energética no processo produtivo a Europa estabelece o padrão ela 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 dita o sarrafo né ela largou na frente no Seban né que não é uma política tarifária tradicional certo então a gente tem que saber com o Brasil no entanto só atua em política tarifária ele só aumenta a tarifa aumenta a tarifa reduz tarifa reduz tarifa eu tenho conversado com a área de comércio exterior do governo brasileiro para dizer gente vamos propor ações não tarifárias né combinar equilibrar esses instrumentos para a gente conseguir ter alguma musculatura na disputa internacional nós chegamos a propor professor Sérgio um mecanismo de Seban brasileiro mesmo antes do mercado regulado porque o mercado regulado está naquele naquela aquele não sei qual o nome vou dar né mas está no congresso nacional durante muito tempo né mas a gente tem os inventários brasileiros a gente tem os inventários de produção química fora do Brasil então se você simplesmente fizer uma comparação e estabelecer o padrão brasileiro quando o produto que vem de fora está acima do padrão brasileiro aplica o preço de carbono médio internacional ou preço europeu do carbono ou americano e executa uma medida não tarifária né uma política de controle de vazamento na fronteira pela diferença de inventário quando o produto de fora estiver abaixo ou acima não existe essa essa implicação certo aliás se estiver igual ou abaixo não existe implicação é um mecânio simples que você pode aplicar se tiver coragem de fazer uma política heterodoxa não tradicional na frente de comércio exterior então tem soluções o problema é como o senhor disse embaixador tem muito espaço para discussão e pouco espaço para escuta ativa mas eu ia perguntar isso para você vocês estão conversando com o governo colocando essas ideias propondo porque aumentar a produção sem mercado interno e sem mercado internacional não vai acontecer você está dizendo que tem que aumentar você não tem competitividade por causa do custo Brasil de tudo que representa os tributos a ineficiência enfim tudo que a gente conhece como é que você vai aumentar a produção se você não tem nem mercado interno e nem mercado internacional tem que haver uma movimentação de vocês não só na política industrial mas nessas outras políticas econômicas e você vê essa medida que você mencionou agora há pouco do fim do mundo quer dizer você não ter o PIS 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 devolvido quer dizer é uma coisa é uma coisa ilegal inclusive né contraria legislação quer dizer eu acho que está faltando um pouco o setor industrial se organizar com uma agenda porque eu vi a agenda que a CNI apresentou 42 propostas isso na minha visão tem pouco impacto tem que ser uma coisa concreta poucas medidas com o objetivo e sobretudo agora que vem aí o grupo dos 20 a COP30 quer dizer a gente vê uma grande atuação da área ambiental mas eu não vejo uma atuação não de contestação mas de colocação dos interesses brasileiros nessa discussão dos interesses da indústria brasileira nessa discussão isso eu acho que é importante vocês de alguma maneira se organizarem e a ideia de fazer essa reunião aqui foi um pouco chamar atenção para isso isso vai ser divulgado pelo YouTube e muita gente vai ver e é um problema sério porque os desafios que o Brasil está enfrentando são muito grandes quer dizer nós estamos com uma agenda para a G20 e está se montando uma agenda para a COP que até aqui pelo menos não está passando por esses pontos que você mencionou concordo perfeitamente nesse sentido com relação a... estão pensando em fazer alguma coisa o que está sendo o que está sendo pensado nesse particular nós estamos chegando nós começamos uma discussão eu queria terminar com essas duas dicas tem uma grande dispersão no setor industrial eu costumo chamar isso da lógica farinha pouca meu pirão primeiro a gente tem tentado trabalhar para propor políticas dentro da CNI a gente vai iniciar uma discussão com a CNI agora inclusive no ambiente da diretoria industrial da CNI no âmbito da nova política industrial tentando fazer com que a gente veja pontos de consenso dentro da cadeia industrial para a construção de políticas de políticas e instrumentos de política pública em cima desses pontos de consenso então esse é um tema fundamental por exemplo a questão do gás ela é um ponto comum para toda cadeia industrial baixa competitividade em termos de preço do gás natural no Brasil ela tem efeitos pela cadeia inteira então tem pontos comuns para a gente construir em alguma em 3 4 5 agendas bem bem focadas eu creio nisso mas é enfim de novo voltando aquela questão você tem que produzir um acordo político que forme um bloco embaixador Rubens dentro do setor empresarial não pode ficar por exemplo o setor que produz biometano tentando impor um produto mais caro para o setor que consome biometano nós temos que entender como é que equaciona de uma forma que os dois consigam crescer juntos e o governo opera muito nessas lacunas o senhor sabe disso tem o conflito eu entro no conflito e escolho a pior solução do ponto de vista de alocação de recursos mas a melhor para mim é um pouco o que explica a MP do fim do mundo agora por exemplo então na falta de uma solução nessa farinha pouco meu pirão primeiro o governo entra e diz vamos escolher esses setores aqui penaliza os que ficaram de fora estão bem os que estão dentro vão começar daqui a pouco numa dinâmica para ver quem fica e quem sai então falta um acordo político no início em torno de temas centrais e tudo que vier de fora desses temas não sinto muito acho que é um pouco esse processo que a gente tem que construir acho que a indústria também ficou muito encastelada nas suas estruturas embaixador em estruturas que vem se reproduzindo desde os anos 30 como forma de organização então há que se rever também as estruturas de não digo que elas não representatividade eu tenho um artigo sobre isso a representatividade das confederações eu conheço eu sou presidente de uma associação posso falar então você sabe muito bem a gente teve um modelo das confederações confederações que foi estabelecido nos anos 30 no Estado Novo para ser um espelho do modelo de federações e confederações de trabalhadores para atuar basicamente na relação patronal patrão empregado capital trabalho na negociação salarial essa é a história das nossas estruturas de representação só que hoje o universo da negociação salarial é um universo miúdo diante do tamanho dos problemas que tem a indústria no Brasil são outros tantos são temas de enfrentamento e a estrutura que foi montada para enfrentar essa relação entre capital e trabalho ela é limitada os presidentes da CNI os presidentes de federação fazem o esforço que está dentro do limite dele dentro de uma estrutura institucional que do nosso ponto de vista do meu ponto de vista pessoal está defasado não está à altura dos desafios que a gente tem e aí ela não consegue a não ser montar uma agenda com 42 temas né por quê porque tem uma dispersão de interesses gigantescas e a estrutura não está organizada para processar de maneira de maneira a afunilar isso afunilar esses temas tem milhares de associações empresariais você sabe bem disso está numa eu também então é uma dispersão da cadeia em vez de uma concentração da cadeia do ponto de vista do ponto de vista inclusive do advocacia dos temas isso é complicado então a gente tem que começar a formar coalizões em cima de coalizões em cima de temas né e aí começa a dar conflito entre as estruturas de representação então tem que haver uma tem que a gente as lideranças empresariais tem que sentar e revisar essa estrutura de representação institucional a verdade é essa para conseguir para conseguir enfrentar um novo cenário mundial o cenário nacional um novo cenário mundial o ponto para mim de partida dessa discussão embaixador não querendo me alongar muito eu sou um gaúcho com mania de falar né é terrível mas assim ponto fundamental ponto de partida um país só tem sentido de existir se ele conseguir garantir a sobrevivência do seu povo no sentido amplo se as condições que ele oferece para a sua população são capazes de perpetuar uma nacionalidade do ponto de vista cultural do ponto de vista social e em primeiro lugar do ponto de vista econômico o Brasil não consegue fazer isso há muito tempo a nossa nacionalidade nós perdemos o boom demográfico o professor Sérgio deve saber disso nós já passamos do ponto de curva do ponto de vista demográfico então como nação nós temos que pensar o que nós vamos fazer para garantir a sobrevivência da nacionalidade brasileira da cultura brasileira desse ponto de vista eu acho que esse é o ponto de partida o interesse nacional o interesse do país e aí pensar as estruturas de representação produtiva a partir disso a partir desse desafio a Europa sabe fazer isso muito bem porque ela teve dois conflitos mundiais não é professor Rumi inclusive isso me remete às discussões entre o Churchill e os irmãos Chamberlain antes da segunda guerra mundial quem é que tinha razão ali são momentos decisivos como esse a gente entender o cenário como o senhor mesmo diz que mudou de 10, 15, 20 anos para cá é fundamental para a gente entender a guerra que a gente está travando para a nacionalidade brasileira prosperar esse elemento de unidade nacional de mercado nacional como patrimônio do país isso precisa ser pensado acho que esse é o ponto fundamental é o ponto de partida para nós não promover guerra entre cadeias produtivas então a gente tem que pensar numa estrutura de representação institucional que tem um processo dentro dela que trabalha a aglutinação hoje essa estrutura trabalha a dispersão cada federação cada sindicato os sindicatos tem que estamos entrando numa discussão extremamente polêmica é outro outro programa é outro ponto por isso é que as as questões não unem por mais que a gente fale de temas comuns é difícil processar nessa estrutura para chegar a um ponto a poucos temas estruturais embaixador infelizmente bom eu queria agradecer muito a você André ao Lucian ao professor Sérgio acho que foi um debate muito estimulante muito importante e que a gente vai ter que ampliar eu acho que vocês contem aqui com o instituto para a gente ampliar esse debate vamos tentar imaginar mais alguma ação para esse assunto ser discutido realmente no próprio governo inclusive com essa nova política industrial que o governo deve apresentar nos detalhes proximamente então eu queria agradecer a presença de vocês o tempo de vocês e agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam então muito boa tarde obrigado professor obrigado André já deixei o meu abraço aqui para o Lucian e vamos continuar tentando pensar como vocês falaram pensar o Brasil para sairmos desse dilema dessa dificuldade desse desafio que essas transformações globais estão colocando para o Brasil muito obrigado a todos que participaram eu que agradeço boa tarde obrigado obrigado obrigado